Olá pessoal e no vídeo de hoje como excluir a conta sua do Instagram em definitivo então vou ensinar o passo a passo nesse tutorial como você excluir então é bem simples e bem fácil agora você pode excluir diretamente do app do Instagram então é muito importante pessoal se você curtiu o vídeo deixar o seu like inscrever no canal ser novo por aqui e ativar o sininho das notificações então pessoal sem relação vamos direto para o tutorial passo a passo primeiramente vamos clicar no perfil aí a sua conta do Instagram se for para o painel da sua conta do Instagram pessoal você seleciona a conta que você quer então lembrando pessoal muito importante que aqui abaixo... e clique aqui em cima nessas três barrinhas pessoal lembrando para você conseguir excluir sua conta do Instagram você precisa saber sua senha do Instagram então se você sabe clique em configurações e privacidade e agora pessoal você vai clicar agora em central de contas aqui nessa primeira opção que o Instagram atualizado pessoal e agora né o painel tá mais diferente né então você vai agora pessoal em dados pessoais chegou aqui em central de contas você vai em dados pessoais e aqui pessoal em dados pessoais aqui já tem todas as informações do seu perfil você vai clicar em propriedade e controle de contas e aqui pessoal em propriedade e controle de contas você vai pessoal agora em desativação ou exclusão então você clica aqui e agora pessoal desativação exclusão para aqui já diz para iniciar o processo selecione o que você quer desativar ou excluir permanente então significa aqui pessoal você vai excluir permanente em definitivo então você clica aqui na conta aqui e aqui pessoal quando clicar aqui vai vir essa opção desativar conta ou excluir conta pessoal então como a gente o vídeo hoje aqui é como excluir você vai tirar essa opção de desativar porque desativa não está excluindo então você vai clicar aqui em excluir e clica em continuar pessoal e agora pessoal você vai escolher essa opção aqui né você pode colocar qualquer opção aqui é só o segundo quer saber qual motivo você quer excluir aquela a sua conta do instagram então ele lamenta né que é uma pena que você esteja embora então aqui você pode colocar qualquer opção que não tem nenhum problema eu vou criar aqui ó vou criei uma segunda conta entendeu por exemplo clique em continuar pessoal e aqui pessoal você é só digitar a sua senha digitando a sua senha aqui pessoal é já vai diretamente para exclusão então é chegando aqui clicou vai ficar lá a mensagem 30 dias eu não vou digitar que é sempre que eu não quero excluir essa conta mas digita a senha que vai ficar prazer de 30 dias se você não fazer nada durante 30 dias a conta vai sumir então ela vai ser excluído então último passo é você apenas digitar aqui sua senha de segurança então pessoal vídeo hoje foi esse curtir deixe o seu like inscreva no canal tchau e até o próximo vídeo